... Segura monstro. Segura monstro. Segura monstro. Ae galera. Segundo do dia com monstro. Solta meu filho. Solta. Ae galera. Valeu. Segundo do dia com monstro. Dia vinte e quatro. Do um de dois mil e vinte e um. Aí vai para Douglas. Amigo Douglas. Vai para o amigo. Queque. Quequeque é o nome do rapaz. Esqueço o nome. Amigo Maíls. Queca Vaniel. Pinto Aldudé. Vai para Riso. Amigo Riso aqui de Petrolina. Como é o nome do senhor? Vai para Gesso também que está aqui. Admirando aqui os vídeos. Do galo monstro. Enfim vai para toda a galera massa. E todos os grupos que a gente participa. Só quero agradecer a todos aí. Que tiram um tempinho para dar uma olhada nos meus vídeos. Os vídeos dos meus galos. O galo monstro. O paria dele não está aqui. O galo show porque está mudando. Mas está valendo. Valeu. E aí ó. Olha meu bebezinho ali cantando ó. Canta bebê. Meu bebezinho ali cantando. Aí galera. Bebezinho aí de um ano e dois meses. Está entrando na pegada. Valeu.